Hey! 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 Um flamingo cu iamamingo da banhia bistito já domingo Um flamingo cu iamamingo da banhia bistito já domingo É paiqueiro ranconeiro com sucabei bom disqueiro É paiqueiro ranconeiro com sucabei bom disqueiro É famindo! Flamingo! É famindo! Flamengo! Flamengo! Esta duchita vida de un Flamengo! Canta Mingo! Toca Mingo! Baila Mingo! Yeah! Canta Mingo! Toca Mingo! Baila Mingo! Hey! Canta Mingo! Toca Mingo! Baila Mingo! Hey! Esta duchita vida de un Flamengo! Hey! Cristina Roza en la comida! Esta sal y calla! Venga y baila! Venga y baila! Te gusta cantar! Te gusta tocar? Te gusta bailar? Cha cha cha! 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 Cha 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 cha! Obrigado.